Fala galera, aceita mãozinha aí fi. Vamos falar um pouco agora sobre as câmeras do Xiaomi Mi 12. Nem é Mi 12, é Xiaomi Mi 12, a gente ta acostumado a falar o Mi fi, nossa. Ele tem um modo de câmera fantástico, eu achei. Muito muito lindo, uma câmera de 50 megapixels, abertura 1.9. Uma de 13 megapixels, 2.4, ultra wide, a gente já vai ver ela. E uma de 5 megapixels, telephoto e macro. Daqui a pouquinho a gente vai sair pra fotografar e filmar com ele, pra ver se o bicho é bom. Mas antes galera, se inscreva no canal, vídeo todos os dias. Tá vendo o sininho aqui, toque em todos pra receber todos os nossos vídeos fi. E pra quem quiser concorrer a smartphones todos os meses, outros prêmios também, acessórios. Baixe o nosso aplicativo, você vai no aplicativo, faz o login. Só apertar o botão, já era, já está concorrendo fi. Mostrando aqui a câmera, modo pro, isso pra mim já vale demais. Tem alguns tops que não tem modo pro, Apple, dá um jeito aí fi, pelo amor de Deus. Balanço de branco, abertura, velocidade, ISO. Detalhe, tem o modo pro em todas as lentes. Macro, ultrangular, fantástico isso aqui. Modo vídeo, no vídeo, grava até em 8k. 8k a 24 frames. Ai Dudu, pra que 8k? Muita gente fala que 8k não serve pra nada, não sei o que. Vou fazer um vídeo explicando algumas coisas e como eu uso o 8k nos smartphones, que vale muito. Tem o modo super macro, deixa eu ativar a grade de linha aqui ó. A linha de grátis na verdade né. Já fiz um vídeo sobre isso, como você melhorar suas fotos. Modo retrato, modo mais. Ó, aqui tem várias outras opções. Você pode usar câmera de 50 megapixels. Que você usa todo o sensor, não interpola ele, pra diminuir né. Ele, ó, vamos cancelar aqui. Mics. Exposição longa, vídeo duplo, isso aqui é legal ó. Porque você grava com câmera frontal e câmera traseira. Pra instagram, isso aqui é fantástico, timelapse, efeito filme ó. Você vai baixando alguns modos aqui viu galera. Eles tiraram da câmera agora, porque se você não usar, não enche a câmera. Olha a memória da câmera também. Clonar, tá vendo? Tudo que você... Legal isso aqui viu. Tudo que você não usa, a maioria da galera não usa. Só a galera mais avançada em fotografia, que sabe usar o smartphone. Se é uma das pessoas que sabe usar o xiaomi ou qualquer smartphone, a vera. Provavelmente você não é né, então acompanha o canal. Só de xiaomi a gente tem uma playlist com muitos vídeos ensinando você a usar no máximo o seu xiaomi. Então pra quem é inscrito do canal véio aqui, sabe mexer com tudo isso aqui já. Enfim, muitos modos aqui. Vamos para... Opa, vamos voltar aqui agora. Vamos para a câmera frontal, frontal, vídeo. Aqui que ta um erro da xiaomi. Só grava em Full HD a 60. É o padrão mercado, vão ter ótimos resultados, mas tem outros tops gravando a 4K 60 na frontal xiaomi. Aí não dá, pelo amor de deus. Foto, modo retrato e mesma coisa, mas tem os outros módulos ali que a gente já viu sobre ele. Vou tirar uma foto do modo retrato aqui e a gente já vai sair pra fotografar. Na foto, dá uma dica, tira o modo embelezamento. A não ser se você quiser todas as imperfeições da sua cara. Tirei o modo embelezamento. Liguei o HDR aqui pra dar uma mexida bonita. Ativei o modo retrato, aqui no modo retrato você configura o tanto de blur. Tipo aqui, ta desfocando muito fundo. Quero muito desfocado ou menos desfocado. Agora to em f16, quase nada desfocado. Ele emula viu gente, é o software que faz essa magiquinha aí. Vou deixar no f4. Ta muito desfocado hein. Xiaomi, vamos ver esse software aí. Esse desfoque aqui já era pra estar no f2.0. Vamos aqui o f2.5, pra dar uma desfocada mais ou menos. Tirei agora. Galera, gostei hein. Textura de pele. Muito... Olha cara, que textura gostosinha. Olha o narizinho cebolado. O narizinho que eu tenho que fazer a limpeza de pele. Tudo zoado. Caramba fi. Vamos ver agora os contornos. Preservou bem o contorno. Deu uma falhadinha aqui. Porque o verde e o azul, ta vendo? Ele meio que não entendeu. No restante fi, gostosíssimo. Até a orelha que ficou difícil aqui. Ele pegou, deu uma falhadinha aqui. Mas nada que você enxergue. Daqui mesmo você já não enxerga a falha. Caraca fi. Bom, mas temos luz aqui também. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair pra filmar, fotografar com ele. Ver se realmente é bom? Bora aí fi. Fala galera, começando aqui os testes com a câmera frontal do Mi 12. Já estourou lá atrás. O HDR. Pera, deixa eu ligar o HDR. HDR ligado, já controlou lá. Mas tem muita luz aqui no meu rosto. Parece que meu rosto virou uma cera, não parece? É a impressão que eu to tendo aqui. Vocês colaborem. Coloca aí. O que vocês estão achando da câmera frontal? A estabilização pelo que eu to vendo? Fila aí. Ó, eu senti que parece que perdeu um pouco de nitidez na hora que eu liguei o HDR. Controlou tudo. Olha como ta lindo velho. Olha como ta bonito o verde. Mas eu senti que a vermelhou minha pele. Mas é aquilo, vocês que estão vendo o arquivo final, vocês tem mais controle disso aí. Comenta aí como é que tá. Ó, contra o sol. Mano, olha esse contra o sol meus queridos. Olha esse contra o sol. O sol tá aqui ó. 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 Olha esse. Lembrando que ao mesmo tempo eu to com um sol na tela e não to conseguindo ver tanta coisa. Então coloca nos comentários o que vocês estão achando. Talvez eu esteja equivocado. Ó. A cor eu gostei. Agora eu vou tirar o HDR. Parece que botou um pouco de nitidez né? Não sei. Por isso que vocês estão vendo o arquivo final, vocês podem falar melhor que eu. Então ó. Estabilizada. Estabilização. Estou segurando mais ou menos de qualquer jeito viu galera. Não to focando muito não. Acho que eu tava até com o dedo no microfone. Estou atirado agora. Deixa eu ligar o HDR. Aí ó. Como controlou o céu. Mas eu acho que eu to meio avermelhado. Magentão. Sabe. Enfim. A participação de vocês é muito importante. Comenta e se inscreve no canal também. Vídeo todos os dias. Quem ta interessado no Mi 12. Cara que aparelho gostoso hein. Vamos testar as outras câmeras. Eu mando agora com a câmera ultra angular. Lembrando que eu não to o HDR ligado. Porque se você liga o HDR. Você perde a ultra angular. Então essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui ó. Ó. Agora vai para a câmera principal. E a ultra angular. Ta vendo ó. Eu gosto muito. Deve ta muito vento ai ó. Por causa de vlogar né ó. É muito legal. Vamos para a câmera principal. Foda isso. Você não pode mudar de câmera. Ir no direto né. Câmera principal agora. O céu não tem nem nuvem galera. Olha como ele condensa o sol. Bonito hein. Olha isso cara. De zoom de duas vezes ó. Uma HDR bonita também hein. Deixa eu dar um zoom aqui. Cropado né gente. Ó. Vamos perder a qualidade. Porque ta cropado né. Ele dá um zoom no que você ta vendo. O software. Ó. Vamos testar agora aqui galera. O modo macro. Super macro. Ó. Até onde ele vai ó. Ó. Ele chega mais ou menos uns 4 cm. Ó a foto. Ele criou o efeito blur automaticamente ó. Gravando aqui. Testando o modo retrato dele ó. Tá aqui ó. No modo que vocês estão vendo. O modo retrato. Quero deixar o fundo desfocado. Por software. Aqui. Deixa mais desfocado. E aqui menos. Vou deixar em uma forma meio natural. Ó. No zero já ta uma forma muito natural ó. Eu coloco o boné branco. Por que galera? Pra luz bater. Pra vocês conseguirem entender. O que o software consegue fazer. Pra não estourar isso daqui. Vou jogar um pouquinho aqui. Só pra vocês verem ó. E vamos lá ó. O fundinho bem desfocadinho cara ó. Meu óculos é transparente. É muito difícil acertar isso aqui ó. Vamos ver aqui. Até onde a gente consegue meter esse zoom. Esse ela ta no 0.6 ultra angular. A câmera principal de 50. Mas ele ta interpolado aqui. E 2x de zoom. Vamos ver pra onde a gente vai com uma. Certa categoria aqui ó. Ó. Até 5 de zoom. Até 10 de zoom. Gravando aqui galera. Da câmera do Mi 12. A noite agora. Ó. A coisa já fica diferente. Tem pontos aqui que ta bem escuro. A gente vai pra um ponto agora bem escuro. Vamos ver um contra luz a noite. Hum. Não vai rolar nada que a gente sabe. Mas. Ó. Ó. É. Sem luz né. Não tem o que fazer. Vamos ver agora também a estabilização. Vocês sabem que quanto menos luz. Pior a estabilização. Ainda mais se for de software né. Esse é o caso que acontece em qualquer smartphone. O que vocês estão achando ó. Deve ta ventando aí o áudio. Como que ta. Câmera frontal. Cara aqui. Eu olhando aqui sinceramente. Eu achei bacaninha. Não é ruim não. Contando com o breu que ta. Não é ruim não. Vamos ver a câmera de trás né. A principal. A câmera principal aqui ó. Tô testando aqui a câmera principal. Primeiro número de megapixels ó. Como que ta. A estabilização. Vou focar em mim agora. Ó. O que vocês estão achando. Lembrando que eu não to vendo a câmera agora né. Como que ta saindo. Como é que ta. Boa. Vamos ver o contra luz. Se ta né. Porque eu não to vendo ó. O que vocês acharam. Então. Não tem nem porque eu faço contra luz a noite. Vamos pra ultra angular. Essa ultra angular. Que é mais escura ainda né. Ó. Quero que eu sempre falei. A ultra angular. Sempre a prejudicada do negócio. Que tempo é mais fechada. Eu to percebendo que a estabilização dela. Ta muito boa. Agora eu to me filmando né. A câmera de trás ainda. Deve ta bem escuro né. Eles olharam uma câmera bem escura na ultra angular. De manhã ta top. Mas. Como que ta. Coloca aí no comentário. O que vocês acharam da ultra angular ó. Como é que ta. Boa. Agora estamos usando a câmera de zoom né. A câmera de zoom duas vezes. Que tem muito software aqui também. A gente sabe que. Não vai ser muito boa. Apesar que a estabilização dela. Eu olhando na tela aqui. Galera. Ta bacana hein. O que vocês estão achando da estabilização. Vocês sabem quanto mais zoom. Menos estabilização né. Físico. O que vocês estão achando ó. Hã. Deixa eu ir pra cá. Ó. Apesar que deve ta um vento do caramba. O áudio deve estar prejudicado. Mas diz aí. Que que vocês acharam. Ó. Uma coisa que eu reparei. Essa é a câmera frontal. Sem o HDR. Ó. Vou ligar o HDR agora ó. Ó. Com o HDR agora. Caraca véi. Ta um vento hein galera. Então ó. E diz aí. O que vocês acharam da câmera do Mi 12 Ultra. De manhã. A noite. Ta breu aqui véi ó. Ta muito breu aqui ó. Que que vocês acharam. Curtiram? Então ó. Quem tiver interessado. O link aí em baixo no canal. Tem um vídeo completo dele também. Falando tudo. Tudo sobre ele. Quer saber mais coisa. Bateria. Software. Tem um vídeo completo dele aí. E a gente já vai. Você já sabe. Respeite seu pessoal. Mas se beber não dirija. Não se drogas. Fique com Deus. Valeu.